O governador de Minas, Antônio Anastasia, anunciou na última terça-feira, dia 5, o Fórum Cadeia Produtiva do Café. No mesmo dia, ele assinou também o Protocolo de Intenções para o oitavo concurso de qualidade de cafés em Minas Gerais. Vamos ver a reportagem. O café é o principal produto do agronegócio mineiro. De acordo com a FAENG, no estado existem cerca de 150 mil propriedades cafeíras e o setor gera mais de 4 milhões de empregos diretos e indiretos. As ações lançadas pelo governo de Minas visam dinamizar ainda mais essa economia. Uma das novidades é o Fórum do Café. Vai ser prejudicado pelo governador e por todos os órgãos que têm a ligação com a cafeicultura. Isso mostra a importância, mostra o interesse do governo em relação à cafeicultura. A cafeicultura que no passado deu grandes riquezas para o Brasil, que foi um grande fomentador da indústria, da riqueza brasileira e hoje tem plena ascensão. O grupo vai trabalhar para caracterizar o produto café de Minas, especificando as regiões produtoras e buscando a certificação de origem. Qualquer separação que se faça, desde a colheita, o preparo no terreiro e depois o transporte, até chegar nas cooperativas ou até comercializar independente sejam as cooperativas, sem dúvida nenhuma só agrega valor. A separação e a caracterização, ou seja, rastreamento de modo geral, só melhora na qualidade e melhorando a qualidade, sem dúvida nenhuma melhora o preço. O governador Antônio Anastasia fez uma homenagem aos vencedores do último concurso de qualidade dos cafés de Minas. De acordo com o presidente da EMATÉ, Maurílio Guimarães, a expectativa para o prêmio este ano é de mais de duas mil inscrições. É um concurso que eu tenho certeza que a repercussão dele não vai ser nem local nem nacional, vai ser uma repercussão internacional, porque estão aqui os melhores produtores de café de Minas Gerais. O concurso faz parte do programa Certifica Minas Café, que já certificou mais de 1.200 propriedades no estado, com a estimativa de chegar a 1.500 até o final do ano. Os produtores participantes estão animados com o trabalho e já criaram uma associação. A partir do momento que nós nos certificamos, nós nos juntamos, porque juntos somos muito melhores. Então, nosso propósito é que juntos podemos comercializar melhor o nosso café, comprarmos juntos, a troca de informações. Então, a gente está se alicerçando em cima do Certifica Minas, para a gente ter futuras condições de ter um mercado de café nosso próprio, vender o café conjunto e as compras em conjunto também. O governador disse ainda que pretende criar um fundo permanente do café. Nós vamos, evidentemente, nos desdobrarmos na sua criação agora esse ano, caminhá-lo à Assembleia. O fundo terá para o objetivo, especialmente, as questões de garantia, de qualificação e de produtividade, porque o estado não pode fazer a política econômica com os instrumentos federais, com o governo federal, mas podemos ajudar nessas esferas de complementação. Então, o fundo terá esse objetivo, claro, de acordo com as sugestões que virão do fórum, com a participação dos produtores. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto